Oi pessoal, bom dia! Estou aqui em Feito Luz, indo para o primeiro culto da manhã do congresso da Joyce Mara. Estou muito feliz de estar aqui aprendendo e vou levar para vocês. Acabei de pegar um cafezinho porque eu acordei mais tarde e não desci para tomar café aqui no hotel. E eu precisava dormir mais um pouquinho. Daqui eu vou ministrar duas vezes em Miami. Sabe uma coisa interessante que eu reparei? Aqui as mulheres se elogiam muito, as pessoas se elogiam muito. Mesmo pessoas estranhas que você está vendo pela primeira vez. Eu fui comprar o café e as mulheres que me venderam o café, elas já me elogiaram. Ah, que linda sua blusa, isso é um vestido ou é uma blusa e saia. E eu falei, ah, é do Brasil, de onde eu venho e tal. E é uma cultura mesmo de se elogiar, de se encorajar. Até os músicos, sabe, nos ensaios. O guitarrista fez um solinho lá, diferente, todo mundo, uau, que solo lindo e tal. Eles se encorajam muito, os cantores. Então é uma coisa que a gente pode aprender a encorajar-se mutuamente. E agora eu não posso filmar mais porque eu vou atravessar a rua para chegar nesse lindo centro de conversão. É realmente maravilhoso. Estou com saudade dos nossos congressos na Expo Minas. Enfim, o que não tem certeza. Uau, que palavra linda. Eles estão dizendo como os discípulos dormirem, é o momento mais difícil que a gente tem necessidade deles. Mas nós precisamos de um tempo também, a não esperar das pessoas. Aleluia! Gente, que palavra forte do Joel Austin. A gente chora Jesus, os discípulos ali, depois morreram no momento que ele mais precisava da voz. Então ele está dizendo sobre a nossa melhor equipe, quando as pessoas falharem por mim. Uau, muito bom. Nós não podemos basear nosso encorajamento, nossa dignidade, na aprovação dos homens, no encorajamento, no apoio dos homens. What a grace. Gente, esse homem é demais. Ele acabou de cantar maravilhosamente. Uma declaração de amor para a mulher dele. John Gray. John Gray. Vou reconhecer, vou segui-lo. Que palavras. Amém, Senhor. Te adoramos. Deus trevendo. Aleluia. 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 Já está começando uma noite linda na Joyce Meyers Conference Os filhos da Joyce fizeram surpresa e vieram homenageá-lo, o pai e a mãe, pelos 35 anos de conferência E a última vez nessa grande arena sem luz, estão presenteando Já está começando a fazer uma diferença E agora eu vou fazer uma pergunta O que você fez quando você colocou em uma posição, quando você realmente pensou sobre isso? E quando a coisa que você era meant to bring Se você não é salvo, você está no escuro dentro de você Mas com Cristo... E a gente só acende a luz domingo na hora de negócio Segunda-feira A gente ama a Deus domingo E na segunda Esse é um coral de ex-viciados Ex-presidiários também estão aí Pessoas que foram totalmente restauradas Olha que lindo Glória a Deus Aleluia 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 Eles estão estando de pé pra aplaudir Aleluia Amém A batalha já foi ganha Ele me libertou Aleluia Aleluia Amém Aleluia Amém Aleluia Amém Aleluia Amém 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 Obrigado.